O homem chamado Marcos Vinícius foi preso junto com a namorada. Marcos, rapaz, acaba do zoião verde, Marcos, flamenguista, o que tu fez, homem? Ele, mas a namorada, não tendo o que fazer lá em Luiz Corrêa, estavam com duas armas de fogo, o bolso cheio de droga, a repórter Verônica Costa falou com a polícia, e lá estava o rapaz com a namorada, todo mundo preso. O nome dele é Buraco, o Buraco se lascou no meio do buraco, não foi? Durante o motopatrulhamento ostensivo da polícia militar no bairro Beira Mar, na cidade de Luiz Corrêa, em uma área conhecida por Buraco, a polícia avistou um casal suspeito. Esse casal foi abordado pela polícia militar naquele momento, e a polícia descobriu que com o homem havia uma arma submetralhadora, uma macaquinha de 9 milímetros. Após essa situação, reforço foi acionado da polícia militar para verificar todo o perímetro e poder descobrir o que mais havia naquela área que esse casal foi encontrado. A polícia descobriu que existia uma outra arma escondida, uma pistola 380 milímetros, dinheiro e drogas. O casal foi levado à central de flagrantes e o homem foi autuado ali no momento e ficou preso o Marcos Vinícius dos Santos Queiroz, por estar portando uma arma, escondendo uma outra e com drogas e dinheiro no município de Luiz Corrêa, no litoral do estado do Piauí. O casal foi levado ao Marcos Vinícius dos Santos Queiroz,